Oi bailarinas da turma T, hoje nós vamos fazer a reverência para finalizar todos os vídeos que nós fizemos ao longo do ano, então estamos finalizando com um ciclo. Antes de fazer a reverência propriamente dita, tem alguns bracinhos que vocês provavelmente já fizeram, então tá bem tranquilo, vai lá Frente A todos, nosso muito, obrigada. Espero que vocês tenham gostado, até semana que vem.